Se fosse para ter um campeonato hoje na cidade de Itacrupa, já teria capacidade de suportar o campeonato? Ou você acha que tem que organizar a ida a casa e futuramente sem data prevista para que aconteça o campeonato? Com certeza tem, com certeza tem, a gente tem jogador suficiente, jogador profissional, jogador amador. Nós temos jogador de floresta, jogador de velho, em toda a região aqui. Jogador esse que na hora que a gente quiser ter um campeonato de seleção regional aqui, a gente tem toda hora. Uma seleção de níveis que joga com o Serra de Serra Talhada, com o Cacará de Salgueiro. Nós faz o time aqui de alto nível. Silvio, Itacrupa sendo uma cidade que tem grandes jogadores, a gente não tem tudo disso. E com certeza, a partir de agora, com essa gestão, eu quero mandar um abraço para ele. Pela, você é o cara, você já começou com o pé lá na frente, porque você está no brecha com o esporte, cara, você vai lá. Então, Silvio, é o seguinte, a estrutura para fazer o campeonato, se você fosse para ter hoje, já teria, Silvio? Já teria, com certeza. Gramado perfeito, o gramado é um tapete. Por aqui na região, não tem igual Itacrupa. Serra Talhada está perto do gramado, o saldeiro está perto. E aqui nós temos um gramado de alto nível. Bom, Silvio, o nosso amigo, o Flávio Alves, lá de Floresta, cara, esse cara é potência lá na nossa cidade, está vindo aqui para Itacrupa. Agora ele fez uma competição lá, que já é considerada das maiores lá em Floresta, que é a Copa Academia da Cidade. E agora ele está vindo para cá. Quem não conhece, pode ter certeza que é um cara excelente, um cara organizado, um cara pontual. Ele jamais admite qual é do que ele faz. Então, Otávio, parabéns. E a gente senta junto a ele, esteja onde estiver. Se ele for para a escola, ele vai com ele lá, porque é um cara excelente. A experiência que ele tem, com a experiência que vocês têm, vocês com certeza são pessoas que são gabaritados para fazer um grande trabalho de Itacrupa. Tenho certeza disso. Juntando vocês com certeza para a hora da gestão e com certeza o esporte vai crescer cada vez mais. Ele já falou, Flávio Alves, já falou a vocês o projeto dele para o esporte de Itacrupa. Flávio é um cara compadre, eu conheço há muito tempo, então ele é um cara maravilhoso. E ele aqui de Itacrupa, nós precisamos dele, eu e o Cristiano, que serve, eu recebo ele de braço aberto, todo mundo de Itacrupa. E ele aqui falando melhor, o Flávio disse que Itacrupa vai ser a casa dela até agora, hein? Com certeza, se ele quiser arrumar a casa até hoje, seja bem-vindo, a gente arruma a casa hoje.